12 horas e 38 minutos, a gente recebe denúncia pelo nosso WhatsApp e uma das denúncias que a gente recebeu pelos nossos telespectadores foi essa aí. Essa denúncia vem lá do Distrito Industrial e simplesmente os motoqueiros não respeitam as leis de trânsito. Eles andam pelas calçadas, ameaçando a vida dos pedestres, desrespeitando a lei de trânsito e não tendo paciência nem de moto, que ainda anda mais rápido, trafega mais rápido na hora do rush no nosso distrito, ele ainda assim desobedece as leis de trânsito e vão pelas calçadas. Essa denúncia lá da Avenida Buriti, no Distrito Industrial, não acabou aí não. Tem mais denúncia que a gente recebeu aqui pelo nosso WhatsApp, a gente tem que honrar o nosso telespectador e a gente traz aqui no nosso programa, viu? Uma outra denúncia que a gente recebeu aqui no nosso programa é essa denúncia aqui do bairro Novo Aleixo. Põe pra mim no ar aí, Novo Aleixo é a denúncia que vem lá do bairro Novo Aleixo. A gente tá vendo um vídeo aí do telespectador, olha as condições que a gente tá recebendo, o vídeo é do Luiz Paulo e olha só, olha só. Olha o tamanho desse buraco, os moradores reclamam o mundo. Tão estourado, né? A rua tem uma extensão de mais ou menos 500 a 400 metros e a rua toda é essa situação, o bairro todo é essa situação. Situação precária, a gente vê que chove, a rua tá toda quebrada, toda estragada e é a denúncia da comunidade do nosso telespectador. Vem cá, Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Márcio, vem aqui comigo. Olha. Dá a volta. Eu sou contra, eu quero deixar aqui registrada a minha indignação e meu repúdio. Solta o som aí. Olha. Não chama nada. Não faz nada. Conta a tua história, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai fazer? Oi, Márcia, tudo bem, querida? Quer aprender a somar? Ai, coração. Ai, meu Deus. Vai, fala. Presta atenção que o maldito só sobe agora. Tu não sabe pensar, mas só sabe comer muito. Oi, gente, oi de casa. Fala, garoto. Ei, irmã. Olha, você é de casa, você é de casa. Muito obrigado, muito obrigado. Você não quer convidar eu, só eu, pra almoçar na sua casa, não? Hein? Porque se não for só eu... Acaba rancho. Acaba rancho. Acaba rancho. É o prejuízo. A pobre da Lili, tive que prestar conta da comida que a gente teve lá no São Paulo, lá no Teletor. A Lili falou, Márcia, meu Deus do céu. Vocês comeram cinco dias, não. Foi só um almoço. Foi porque eu baixo como demais. Ai, eu não vou nem falar nada. Vou nem falar nada. O nutricionista dela que me liga desesperado, que não sabe o que fazer. Neste sábado tem Maninho Show. E você não poderá perder por nada o Maninho Show. Sai, Márcia. Deixa eu vender meu peixe. Neste sábado começa, Maninho, o quê? O verão. Nós vamos fazer um programa dedicado ao início do nosso verão. E tu sabe que o verão chove muito em Manaus. Portanto, nós vamos contar muitas histórias e tem um desafio. Este desafio é um desafio, é melhor do que o do cofre. É um desafio impressionante, impressionado. Você vai ficar neste programa Maninho Show do sábado. Tá bom? Então, não esqueçam. Vai ter ingresso pra gente? Vai ter ingresso pra gente? Começaram a pedir. Dia 21 de dezembro tem o meu show, os peores momentos do ano, lá no Teatro Manauara. E aí os ingressos começaram a vender. Compra quem é amigo, porque quem é amigo incentiva, sabe? Não fica pedindo de grátis. Eu não vou. Compra. Vai lá e compra. Eu vou ganhar, o meu e do Robson. E aí eu vou mandar os ingressos aí, semana que vem, pra vocês de casa participarem de uma promoção legal aqui no programa da minha querida colega, que eu amo tanto. Muito obrigada, Márcio Braga. Vai pra eu ir embora? Não. Eu quero provar isso aqui. Vai, Ed, faz a receita. Ed, o que é isso mesmo, mano? Os bifes. Então, é um roast beef, é um bife de soja, defumado. Ah, é de soja? É de soja. Fica todo pradinho. Olha o preconceito com a comida saudável. Então, gente, olha, esse bife, Márcio, você já encontra pronto. É uma delícia, Pô. Olha aqui ele, eu tô mostrando aqui pra vocês. Então, já tá cortadinho. Agora eu vou aqui gratinar um pouquinho ele aqui na panela. E aí eu vou fazer, então, o nosso creme de abóbora com castanha do Brasil, que é super nutritivo pra acompanhar esse bife, viu? Tá? Cala tua boca. Vai. Olha, quentinho. Já tá gostando, tá vendo? Tem gente que tem preconceito. Gente, o Natal, né? Essa receita é uma receita de Natal que você pode estar comendo. Natal é paz, né? Então, não pode ter os animais mortos lá na nossa casa. Tá vendo, né? Lá na nossa casa e a gente pedir paz. Diga pra ela que Natal é mês de paz. Por favor. Mês de paz, né? Então, vamos deixar os animaizinhos fora do nosso prato, porque a paz começa no prato. Então, gente... Aí dá uma gratinada. Dá uma gratinada aqui, tá? Esse bife, Márcio, você encontra lá no Ed Sabor Natural, que a gente vende. Gente. Tá bom? E agora eu vou fazer, então, aqui o nosso purê. Rápido, Ed, porque tá acabando a comida. Eita, ele falou, olha, fica tudo pra você, tá vendo, gente? Ele provou, já mudou de ideia. Me dá meu garfo. Azeite e alho, cebola na panela e o cheirinho já está tomando conta aqui no estúdio. Agora nós vamos pegar o gengibre ralado. Gengibre ralado, Márcio, alho, cebola, gengibre ralado. Isso é pra fazer o purê de abóbora. Isso é pra fazer o purêzinho. De abóbora pra acompanhar esse arroz-bife aí. E aí tu coloca... E agora nós vamos colocar aqui o purê de abóbora. Tá? Aham. Purêzinho de abóbora. Aham. Aham. E aqui, gente, olha, o leite da castanha do Brasil. Pra dar uma nutrição mais ainda. Porque é riquíssimo em proteína, castanha. E aí faz aqui como se fosse aquele creme de leite que você faz em casa. Aham. Nós fazemos creme de leite de castanha do Brasil, de semente de abóbora também, lá no Ed Sabor Natural. E olha, gente, delicioso. Ed Sabor Natural também tem no Dom Pedro, né, Márcio? E tem no município de Nova Linda do Norte. Então quem mora lá no Nova Linda do Norte tem a oportunidade. Olha aqui, ó. Tem a oportunidade também de estar comendo as delícias saudáveis. Sem nada de origem animal. Tá, gente? Olha, então já está aqui prontíssimo o nosso purê. Daqui vocês tiram quem é que come nessa televisão, viu, Lili? Aprenda uma lição com essa imagem. Vamos não diga alô de Gairo de Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Vai, Ed, desalou aí. Alô? Alô? É de Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Ganhou! Olha, ganhou! Que linda! Você vai falar que comer patinha. O que a Ed vai fazer? Olha, a Kailani ganhou. Obrigada, eu fico por aqui. Tchau, pessoal! A gente está encerrando o programa. Eu ia ficar comendo, eu ia. Tchau, gente. Obrigada, Ed. Obrigada a vocês. Me deixa um pouco pra mim, hein, senhora? Tchau, 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 tchau.